Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Diversos famosos decidiram declarar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro a poucos dias da votação Neste sábado, vários outros se somaram ao jogador da seleção brasileira Neymar Júnior O cantor Gustavo Lima estava fazendo um show em Miami, nos Estados Unidos, quando decidiu manifestar publicamente o seu apoio A plateia aplaudiu e respondeu aos gritos de Mito, apelido pelo qual é conhecido o atual presidente Mito, 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 Mito Saúde para todos nós aqui Em suas redes, o cantor Eduardo Costa também publicou um vídeo anunciando apoio político a Bolsonaro Ele disse saber antecipadamente que será perseguido pela sua declaração E aí gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Olha, tem muita gente me cobrando um posicionamento político, principalmente na última semana E eu tinha jurado para mim mesmo que eu não ia mais falar de política aqui nas minhas redes sociais Mas infelizmente essa é uma promessa que eu não dou conta de cumprir e eu não seria covarde a esse ponto Afinal de contas eu sou brasileiro, amo o nosso país, amo a nossa pátria, amo o nosso povo E principalmente amo a nossa bandeira verde e amarela Ela me dá muito orgulho e eu sou orgulhoso por ter nascido nesse país Então para quem quer saber em quem eu vou votar para presidente da República do Brasil nesse domingo Eu vou dizer para vocês, o meu voto para presidente da República é Jair Messias Bolsonaro número 22 Sei que vou levar muita pancada, que muita gente vai brigar, mas eu não tenho político de estimação Mas eu amo o Brasil e por amar o Brasil o meu voto é 22 Outro que também se manifestou politicamente foi o jogador Falcão da seleção brasileira de futsal Ele afirma que numa democracia todos tem direito a opinião e voto Falcão é uma lenda do futebol de salão mundial Nem todo mundo do seu ciclo familiar ou de amizade deve torcer para o mesmo time que você Nem todo mundo do seu ciclo familiar ou de amizade deve ter a mesma religião que você Ou se vestir igual você, isso são opiniões, isso é democracia Dentro de tudo isso, o que eu acredito dentro do governo que manteve o Brasil mesmo após uma pandemia E uma guerra, agora com quatro anos limpos eu tenho certeza que vai ser um excelente governo Os números estão aí comparando com o mundo inteiro que todos os países que foram afetados pela pandemia Eu ainda acredito muito que o Brasil vai continuar crescendo Tanto para os pequenos, médios, micro empresários, os grandes empresários dobrando seu investimento Aumentando ainda mais os seus funcionários e gerando emprego para o Brasil Então, além de muitas outras coisas, meu apoio é o presidente Jair Bolsonaro, 22 Muitos artistas da música brasileira declaram apoio ao ex-presidente Lula E ninguém tem nada com isso Do mesmo jeito, esses artistas e jogadores que acabamos de registrar Têm todo o direito a se manifestarem politicamente Se gostou desse vídeo, compartilhe com pelo menos três amigos ou familiares no WhatsApp Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro